Olá, eu sou Maíra Pobel, professora de História, e a gente vai fazer agora no explicador virtual alguns exercícios sobre a Revolução Francesa. Vamos começar aqui, vamos ler o enunciado que é grande, mas porque às vezes no próprio enunciado você tem elementos que te ajudam a resolver aquilo de uma forma muito mais prática. A cada um a sua função e o seu lugar na Terra. No topo estão os religiosos, intermediários indispensáveis entre a cidade terrestre e a cidade celeste. Depois vem os nobres, que receberam da providência a qualidade de guerreiros e estão, portanto, investidos na missão de manutenção da ordem. Finalmente, para o último lugar, são relegados os trabalhadores destinados ao trabalho e ao sofrimento para o bem comum. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui sobre a divisão, na verdade, da sociedade francesa em três estamentos. Primeiro, segundo e terceiro. Essa divisão que vai definir os rumos do acontecimento e as causas de insatisfação com o rumo que estava acontecendo ali na França. Então, você vê aqui, a cada um a sua função e o seu lugar. No topo religioso. Então, sempre quando pensar na Revolução Francesa, pensa naquela estruturazinha, batida que sempre tem. Então, quando fala no topo, aqui em cima estão os religiosos, que é quem? Primeiro Estado. Depois, vem os nobres. Já é aqui, segundo. Que recebem da providência a qualidade de guerreiros. Então, o primeiro Estado reza. O segundo Estado é guerreiro, é ele que comanda, é ele que governa. Finalmente, em último lugar, que é o terceiro Estado, são relegados os trabalhadores destinados ao trabalho e ao sofrimento. O terceiro Estado trabalha. Então, vamos ver agora o que eles estão pedindo para a gente. O texto faz referência... A. É a divisão da sociedade em três ordens. Colocando em xeque pela Revolução Francesa. Na explicação, já ficou óbvia. Mas vamos olhar aqui os itens para a gente ver o que está errado. Na A, quando fala nas diferentes aptidões dos seres humanos, na verdade você só foi um de mérito e não era baseado em mérito. Aqui, cada um, a sua função e o seu lugar. Você não tinha essa mudança. Quando o rei era a teoria do direito divino, então você já nascia nobre. Você não se tornava nobre. Então, a letra B. As crianças milenaristas, segundo apenas os pobres, alcançariam o reino dos céus. Não. Isso aqui em momento algum está sendo falado no texto. Já aqui está falando da igualdade. Mas igualdade, você está falando que existe essa divisão muito grande. Não é igualdade. A. Antropocentrismo. O que é antropocentrismo? Você sabe? Só para você precisar usar em algum outro lugar, divide até a palavra. Antropo vem de homem. Homem não homem e mulher. Homem, ser humano. Centrismo, como o próprio nome diz, é de centro. Então, antropocentrismo é o homem posto no centro. Porque antes era teocentrismo. Teo, ligado a Deus, centrismo. Então, como se o centro fosse Deus. Era uma visão mais religiosa. O antropocentrismo é quando você põe a valorização mais em cima dos homens. Nessa questão aqui, lugar de destaque para a vontade dos indivíduos. Não. Aqui não está falando da vontade dos indivíduos. Está falando exatamente a divisão dessa sociedade. Aquela que eu desenhei aqui para vocês. A sociedade. Dividida em três ordens. Colocada em cheque pela Revolução Francesa. Quando vem a Revolução Francesa, o que ela faz? Ela acaba com essa divisão. Então, vamos marcar aqui. A resposta é a letra E. Dois. Podemos apontar como uma das principais causas da Revolução Francesa. Essas questões sobre causas, sobre consequências. Você tem que sempre cuidado. Porque causa não é uma só. Causas são várias. Então, você vai pegar aqui aquela que mais se aproxima ao que a questão está pedindo. Então, letra A. As guerras de conquista promovidas e comandadas por Napoleão Bonaparte. A grande influência da burguesia e dos trabalhadores urbanos no sistema político da França. As fraudes eleitorais que existiam na França durante as eleições para monarcas e ministros. A revolta de grande parte da população francesa, burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. Gerados pelas injustiças sociais, promovidas pela monarquia absolutista. Nessa daqui, a resposta é a letra D. Por quê? Acabei de explicar para você sobre a sociedade dividida em três estamentos. E o que acontece? O primeiro e o segundo estamento tinham privilégios. Como, por exemplo, não pagavam impostos. A base da sociedade, aquela que trabalha, o terceiro estado, tinham que sustentar em cima deles essa população toda que, enfim, não pagavam impostos, mas uma série de privilégios. Então, essa população francesa, burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos, estavam revoltados pela injustiça social, promovida pela monarquia absolutista. Então, você tinha uma monarquia absolutista, ou seja, um rei absoluto, que tinha em volta dele uma corte, o clero como primeiro estado, e embaixo uma grande camada da população, vivendo em condições de pobreza, de miséria, com problemas de desigualdade muito grande. Essa revolta com essa injustiça foi o que promoveu a Revolução Francesa. Vamos para a próxima. 3. Um dos fatos históricos mais importantes da Revolução Francesa foi A. A decretação de leis que garantiam a igualdade de direitos na França em 1789. Sempre vou falar, não esquece, Revolução Francesa 1789. 4. União do clero e da burguesia em prol da derrubada da monarquia... Gente, clero é primeiro, burguesia é terceiro. Eles vão se unir? Pensa sempre assim. 5. A queda da Bastilha, principal prisão política da monarquia francesa, em 14 de julho de 1789, e o apoio de Napoleão Bonapá... Olha só. Bastilha. Deixa eu falar para vocês o que era a Bastilha. A Bastilha era uma prisão política, tá? Conforme foi desenvolvendo, desenrolando os fatos da Revolução Francesa, o povo vai para a rua e consegue entrar, consegue tomar a Bastilha. Isso é um símbolo muito grande, porque se você derruba aquela prisão política, você está dizendo o quê? Agora o povo também tem poder. O povo agora tem voz. Então, aqui, a resposta dessa questão é a letra C. Por quê? Bastilha ficou, como sendo, na Revolução Francesa, um fato muito marcante de que aquilo não era apenas uma revoltinha, de que aquilo dali não era apenas um movimentozinho, que era uma revolução. que aquilo ia ter consequências e que o povo estava, sim, unido em prol de mudanças. 4. Durante o processo revolucionário, quem eram os girondinos e o que defendiam? Quando você pensa em burguesia, a burguesia não é uma classezinha só, não, tá? Ela tem algumas divisões. Tem a alta burguesia, média burguesia e pequena burguesia. Dentro dela tem interesses diferentes. O que você pensa? A alta burguesia é aquela que tem mais dinheiro. É aquela elite mesmo. Não elite política, porque tem essa questão do clero, enfim, dos estados muito bem separados, mas uma elite econômica. Então, ela quer mudanças, ela quer mais participação, mas, ao mesmo tempo, não quer arriscar aquilo que já conseguiu. Agora, a média burguesia e a baixa burguesia, você está lidando com pessoas que querem uma transformação mais radical, que não está pensando apenas na questão econômica, mas política, que envolva mesmo uma série de outros fatores. Isso diferencia muito os diferentes momentos da Revolução Francesa. Quando os girondinos e jacobinos se alternam no poder, cada hora você está tentando fazer o quê? Botar uma influência maior daquela classe, daquele segmento. Então, você tem girondinos defendendo a alta burguesia e jacobinos mais revolucionários, mais unidos com o propósito do povo, dos trabalhadores. Então, quem eram os girondinos e o que defendiam? Representantes da monarquia que queriam... Vamos lá, eu acabei de dizer que, nesse processo revolucionário, a burguesia era alta, baixa, gerou... Então, eles eram representantes da monarquia? Não. B. Um grupo político que representava a alta burguesia e que queria evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Bom, vamos passar para a próxima. Representantes da baixa burguesia e defendiam a maior participação popular no governo. E D. Era integrante do clero e defendiam a maior participação da igreja na política francesa. O que acontece? Aqui o clero, eu já falei que não é, porque o clero está na parte do primeiro estado, onde você não quer nenhuma mudança. Então, você pode ficar entre a B e a C. Calma aí. É alta burguesia ou baixa burguesia? E aí, agora, isso você tem que saber mesmo. Baixa burguesia, gente, são os jacobinos. Alta burguesia são os girondinos. Então, aqui a resposta, letra B. Vamos agora para a questão número 5. Qual era o lema dos revolucionários franceses? Que resumia muito bem os anseios do terceiro estado. Então, a revolução francesa, ela ficou conhecida e marcada até hoje pelo lema que ela carregava. Que lema era esse? Vamos ver todas as opções. Todas essas quatro aqui foram lemas muito importantes de revoltas, revoluções, rebeliões, enfim, de algum acontecimento histórico. No caso da Revolução Francesa, é isso aqui. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, igualité, fraternité, em francês. Que significa o quê? A liberdade, você está pensando no fim das amarras. A gente está falando num mundo que ainda era muito marcado pela questão da escravidão. Então, na liberdade, você está querendo dizer que os homens são livres. Todos os homens nascem livres e assim devem ser considerados. Na igualdade, os homens, além de livre, são iguais. E devem ser tratados como iguais, sem privilégios, sem distinção. Quando você pensa num mundo em que tem primeiro e segundo estado com privilégios e o terceiro pagando tudo, e você chama por igualdade, você está dizendo o quê? Fim dos privilégios. Não tem ninguém melhor nem pior. Existem pessoas que são iguais, que têm que ter os mesmos direitos. E também a fraternidade. Você agindo como igual e como livre, você pensa em todos como pertencentes a uma mesma nação, todos estão no mesmo plano, no mesmo nível. Então, aqui, a resposta dessa pergunta é a letra C. Liberdade, igualdade e fraternidade. Só uma nota aqui, que essa liberdade, ainda que tardia, foi o lema da conjuração mineira, da inconfidência mineira, aqui no Brasil, que foi influenciada pelo lema da Revolução Francesa. Então, essa liberdade, ainda que tardia, claro, isso daqui está no movimento de emancipação Brasil em relação a Portugal. Mas está aclamando também por essa questão da liberdade dos povos, da liberdade entre os indivíduos. A gente vai chegar agora ao final dessa primeira parte de exercícios sobre a Revolução Francesa. A gente ainda tem mais um bloquinho depois para fechar o entendimento sobre esse assunto. Tchau!